Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, que bom estarmos juntos todos os dias. Quem não me conhece ainda, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo, você está aqui pela primeira vez me assistindo, claro, seja muito bem-vindo, mas eu vou te convidar a se inscrever no canal, não é mesmo? Clica aqui embaixo, botãozinho em vermelho inscrever-se. Clicou? Pronto, você já está inscrito no canal e não vai mais perder informação. Clica também no sininho, coloca lá em todas para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que subir um vídeo novo. E também pessoal, peço aquele grande favor a cada um de vocês. Entrou no vídeo? Já sabe, né? Deixa aquele joinha, classifica o vídeo, deixando a sua opinião. Se você gostou, coloca o joinha para cima. Se você não gostou, coloca o joinha para baixo, não tem problema, mas registra a sua opinião, tá bom? Conto com a ajuda de vocês isso aí, hein? Bora lá, entrou no vídeo, já deixa o joinha, tá bom? Vamos lá, pessoal. Apenas uma aprovação será para todos, tá? Quem será que vai ter essa aprovação? Terá direito a essa aprovação? Eu vou falar com vocês sobre isso neste vídeo, mas eu vou pedir a companhia de vocês. Eu vou pedir para que você fique comigo até o final do vídeo, para você não perder a explicação, para você realmente entender tudo o que está acontecendo, tá? Vamos esclarecer então, pessoal, quais são as aprovações, o que realmente vale para todos, tá? O que aconteceu a partir da aprovação na Câmara dos Deputados, o que de fato vale para todos, tá bom? Vamos lá, pessoal. A margem do 5%, ela também é para todos, claro, mas ela é uma regulamentação, ou seja, já é algo que já existia, que a maioria dos aposentados, pensionistas, BPCs, já contrataram, correto? Então, a margem do 5%, claro, ela é para todos, mas é algo que já existia, é algo que só está sendo regulamentado. Cartão consignado, o RMC, pessoal, também é algo que já existia, que só está sendo regulamentado também, para que fique enquadrado a margem de vocês, ou seja, 35% para empréstimo, 5% para cartão consignado. Então, também é válido para todos? Claro, vale para todos, mas vocês, a maioria já contratou, não é mesmo? A maioria de vocês já está com o seu cartão RMC contratado. O que de fato é uma nova aprovação e que vale para todos? O cartão benefício, pessoal. O cartão benefício é uma nova aprovação, ou seja, é uma novidade, tá? Surgiu na aprovação na Câmara dos Deputados da medida provisória 1106, e com isso foi uma novidade para todos. E aí sim, é uma nova aprovação que será válida para todos os aposentados, pensionistas e o pessoal do BPC Loas. Todos vocês serão contemplados com o cartão benefício. Já, Daniele, para contratar o cartão benefício, eu quero contratar o cartão benefício. Calma lá, pessoal. O cartão benefício ainda não está disponível para contratação, tá certo? Ainda precisamos de mais informações, os bancos estão buscando essas informações, está regulamentando essa situação. Afinal de contas, pessoal, ainda precisa passar pelo Senado, ainda precisa passar por sanção presidencial, tá certo? Se não passar por essas duas etapas, nada feito, tá? Então, neste exato momento, pode contratar o cartão benefício? Ainda não. Até porque nós não sabemos ainda quais são as regras. Por exemplo, quanto será de limite para esse cartão? Como vai ser o limite disponível para esse cartão? Ainda não sabemos, tá? Os bancos estão buscando essas informações, trazendo essas regras e assim que sair, eu vou trazer em primeira mão aqui para vocês. Por exemplo, ah, um salário mínimo, vai ter que limite esse cartão. X limite, onde pode ser usado esse cartão? Será um cartão de crédito convencional? Não sabemos ainda. Parte do limite, dá para pegar em dinheiro como cartão RMC? Não sabemos ainda, tá? Então, são muitas informações que nós precisamos ainda por parte dos bancos, para que realmente possa ser feito a contratação, tá certo? E assim que souber dessas informações, é claro que eu vou compartilhar com vocês, não é mesmo? Mas, neste exato momento, qual é a aprovação que é válida para todos? Cartão benefício. A margem do 5% é algo que está sendo regulamentado, o cartão RMC é algo que só está sendo regulamentado, porque é algo que já existia, certo, pessoal? Ficou esclarecido para vocês? Eu quero que vocês registrem aqui nos comentários a opinião de vocês, se vocês estão entendendo todas as explicações que eu estou trazendo para vocês, por quê? Para eu saber se realmente eu estou sanando as dúvidas de todos vocês, tá bom? E como eu vou saber? Através do seu comentário. Então, coloca aqui, eu estou entendendo tudo, entendi o que você está trazendo neste vídeo, realmente qual é a aprovação que foi disponível para todos, como vai ser esse cartão benefício, né? As poucas informações que nós temos ainda, mas que eu estou passando aqui para vocês diariamente, para vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá certo? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!